Oi gente, seja bem-vindo aqui ao meu canal, hoje eu vou dar um treino de braço e costas pra gente trabalhar na cadeira, tá? Vocês vão me pedir um vídeo na cadeira aí, o pessoal vai ser sentado, quem é mais nervoso ou quem tá iniciando, ou quem tem sente dores nas colunas Então, vou passar esse treino aqui, ó Eu peguei esse pezinho de um quilo, tá? Vocês podem pegar uma gamafinha de água de 500ml em cada braço ou um litro em cada braço Tem esse daqui também que eu faço treino à noite ao vivo, ó Que tem mais ou menos um litro e 200g de água Mas eu não vou usar, porque a gente vai fazer bastante repetição aí pra musculatura Dá pra fazer esse treino também sem peso nenhum, que você trabalha bem nos braços Primeiro exercício que é aqui, ó A gente empurra pra cima, empurra a palma da mão pra trás Trabalha bastante, a gente vai trabalhar com bastante repetição Então, eu sugiro que vocês façam sem pezinho quem tá iniciando, tá? Então, vai ter esse exercício Vai ter limadinha aqui, ó A gente vai sentar no encosto da cadeira O ideal é que você consiga colocar seu pé inteiro no chão sentadinho Um ângulo de 90 graus aí na cadeira, ó Então, tem que ser uma cadeira adequada Aí, a gente vai sentar um pouquinho mais na frente da cadeira Inclinar o tronco em cima do colo Puxar a remada fechada, olhando pro chão Puxar a remada aberta A gente vai trabalhar a remada aberta, ó Trabalhando o braço unilateral, tá? Pra quem realmente sente dor aí nas costas e no ombro, tá? Vou ligar a música aqui A gente vai trabalhar Vão ser oito exercícios, tá? Que a gente vai fazer aqui Depois que vocês vão repetir o vídeo aí, tá? Vamos ligar a música aqui Pra ter um somzinho Vou abaixar um pouquinho E vamos ligar o time, tá? Vão ser 30 segundos cada exercício Dá em torno de 5 minutos de treino De 30 de braço, tá? Vamos começar? Vamos começar? Preparando o primeiro Eu vou fazer com o pezinho Mas vocês podem fazer sem o pezinho, tá? Ó, vou fazer sem o pezinho primeiro Empurrar a remada a mão pra trás Juntou aqui os cotovelos Sobe aqui, ó E abre Sobe e abre Fica com o abdome contraído Com a coluna mais reta Bora Sobe e abre Sobe Toma da mão pra lá pra trás, ó Aê Primeiro segundo Senta na pontinha da cadeira, tá? Você vai pôr o pé aqui no chão Remadinha fechada aqui, ó Encina o ponto E puxa Puxa Fechadinho Se você trabalhar sem pezinho, ó Fecha a mão e faz a força de puxar Como se você estivesse pegando algo pesado do chão, tá? Se você não está trabalhando a musculatura Bora Bora Aê Levantou Você está lá na cadeira retinho Mantém O seu oço, a coluna reta Braço aqui na lateral Quem não pode subir braço, gente Vai fazer aqui embaixo Cotovelo dobradinho aí, tá? Quem pode, vem aqui comigo Desce até a altura do ombro Sobe e desce Pensada pra mim em casa Então tem barulho aí Vocês vão escutar Vamos de pé já Mais um pouquinho Aê Trabalhando os ombros agora Mais um remato Você vai fazer o lateral Dez em cima do colo Lateral aqui Senta mais na pontinha, ó Braço lá na perna Cotovelo sempre pressionado Sobe só um lado Sobe só um lado Esse exercício aqui Ajuda a trabalhar a postura também Tá? Então ótimo Também pra Quem tem barriga aí Precisa de uma postura Quem sente dor nas costas Olha lá pro chão Sobe e desce Aí Trocou o outro lado Pode apoiar a mão Pó aí Desce o tronco lá, ó Levei o de lado aqui, ó Tá? Então a gente vai trabalhar aqui, ó Sobe e desce Vê o cotovelo, gente? Fica sempre pressionado Pode compreender o abdômen aí também Fora Fora Quando você ficar retinha Você vai deitar em cima do seu colo mesmo, tá? Com a mão apoiada Mais um pouquinho Aí Próximo exercício, gente É aqui, ó Senta na pontinha da cadeira Deixa os bracinhos aqui A gente vai subir na frente Ó Outro exercício pra arrumar postura Um de cada vez Sobe Cotovelo sempre pressionado Esse aqui, ó Tá um pouquinho de dificuldade pra subir Porque a gente tá trabalhando, na verdade Postura aqui também, tá? Pra quem tá corrigindo de asas aí, gente Exercícios que trabalham melhor pra postura Ajuda também na posição Tá? Próximo aqui, ó Na lateral Bíceps alternado Palma da mão pra cima Sobe Deixa seu cotovelo grudado aqui, ó Na lateral da cintura E bora Deixa o cotovelo grudadinho ali Pra não ter o grito de levantar ele junto Alterna Bora Só mais um pouquinho Pode colocar aí seu cotovelo nesse Aê Nosso exercício, gente A gente vai fazer remata aberta Em vez da palma da mão pra virada pra baixo A gente vai virar a palma da mão lá pra trás, ó Vamos subir aqui, ó Palma da mão lá pra trás, lá pra direção do bumbum O movimento é diferente, tá? Tá? Ato na lateral Pega diferente aí as costas, tá? Também trabalha a postura Quem tem um pouquinho de corpunta aí Aê Último exercício Deixa eu desligar o time aqui Aê Gente, exercícios fáceis De fácil execução aí Pra vocês estarem fazendo na cadeira Então, esse vídeo é legal pra você mandar pro seu vovô Pra sua vovó Ou se tem alguém de mais idade na família Até mesmo a gente, gente Tá? Porque Trabalho postural Trabalho de ombro Trabalho de Musculatura das costas Então, tem já Arrumar sua postura Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva aqui no canal Curte E manda esse vídeo pra mais pessoas Te espero no próximo vídeo